Em Caxias do Sul, Leonardo Manzi toca para Cláudio Pitbull. A fera pega de primeira e faz Juventude 1, Santos 0 e vai pra torcida. Leonardo Manzi, que não é manso, invade a área e dá mais alegria para a torcida da papada. 2 a 0, Juventude. O Santos diminui. William recebe, dribla e chuta com categoria. Bonito gol, mas não adianta muita coisa. Juventude, vice-líder 2, Santos 1.